Eu não vou negar que sou louco por você, tô maluco e calma ver, eu não vou negar, eu não vou negar, sem você tudo é saudade, você traz felicidade. Eu não vou negar, eu não vou negar, você é meu doce mel, meu pedacinho de céu, eu não vou negar. Você é minha doce amada, minha alegria, meu conto de fada, minha fantasia, a paz que eu preciso pra sobreviver. E eu sou o seu apaixonado de alma transparente, um louco alucinado meio inconsequente, um caso complicado de se entender. É o amor que mexe com a minha cabeça e me deixa assim, faz eu lembrar de você e esquecer de mim, faz eu entender que a vida é feita pra viver. É o amor que veio com um tiro certo no meu coração, derrubou a base forte da minha paixão, Que fez eu entender que a vida é nada sem você.